Prefeituras pernambucanas estarão fechadas nesta quarta-feira, 30 de agosto. A estimativa é que 80% das prefeituras do estado de Pernambuco paralisem suas atividades hoje, em protesto com a queda dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e do ICMS, que neste mês de agosto teve uma queda considerada. A Associação Municipalista de Pernambuco apoia integralmente o fechamento das referidas prefeituras. E ontem a Assembleia Legislativa de Pernambuco, através do presidente Álvaro Porto, anunciou que também a Casa Joaquim Nabuco estará fechada nesta quarta-feira em apoio aos prefeitos pernambucanos. Os gestores pernambucanos também reivindicam o aumento de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.